canção nova sorrindo pra vida 8 horas 2 minutinhos horário oficial de Brasília estamos ao vivo aqui chegando até a sua casa o nosso programa das manhãs da tv canção nova do sistema canção nova de comunicação vamos começando essa manhã é hoje graças a Deus 29 de janeiro segunda-feira você vai sintonizando aí como é que foi seu fim de semana vou agradecendo a Deus pela bênção que nós tivemos aqui em cachoeira paulista na sede da nossa comunidade canção nova um local de eventos nós tivemos o encontro nacional o segundo encontro nacional do exército de São Miguel do Instituto Reste de muitos peregrinos estiveram com a gente neste final de semana um abraço para você que vai nos acompanhando voltando para casa né foi peregrino esses dias aqui muitos também aparecida no encontro da renovação carismática católica o ENF também passaram aqui na canção nova então um beijo para você mas eu sei também que uma multidão de gente querida acompanhou de casa esse final de semana foi uma benção então agradeço aos sócios da canção nova já começa sorrindo para a vida e agradecendo porque se essa evangelização chega até em outros países é graças a você que acredita na evangelização vamos rezar vamos orar juntos já entregar nossa manhã nosso dia eu sei que muitos escolhem a canção nova como companheira nessa manhã para já começar com a palavra de Deus palavra de Deus que é remédio vai abençoando a nossa vida bom dia para mim equipe aqui querida por trás das câmeras fazendo o nosso sorrindo para a vida acontecer cheguei aqui nos estúdios eu fiquei muito feliz que o meu conterrâneo tá aqui gente Flavinho hoje para cantar animar nosso sorrindo para a vida bom dia eu estava vendo ela pela TV né sua beleza sua unção obrigada que aconteceu nesse final de semana aqui né você e o Filipão presente com com toda a comunidade canção nova e também o Instituto récede aqui nesse final de semana tão lindo né do exército dos guerreiros junto com São Miguel Arcanjo e feliz que reza viu Flavinho meu Deus que povo já entendeu o poder da oração né então se agarram no texto no rosário na vida espiritual nos ensinaram muito tem muito tem muito daquilo que que é próprio do carisma canção nova né que é espiritualidade encarnada é a consciência de que a oração de fato é uma arma poderosa mas também é o caminho mais eficaz de encontro com Deus porque a intimidade com Deus oração é isso o Instituto récede tem 25 anos Flavinho você se lembra nós na banda canção nova a gente lembra da irmã Kelly Patrícia né que vinha sozinha aqui e ela é uma das fundadoras é a fundadora junto com a irmã Jane do Instituto récede e o Padre Jonas as motivou né né as novas comunidades na época tinha aquele programa que o Ricardo Sá apresentava o programa musical né que era o academia do som academia do som e eu me recordo que não me não me lembro porque que o Ricardo não pôde apresentar era um acampamento que tava tendo teve um show da irmã Kelly Patrícia muitos anos atrás e então foi pedido para eu apresentar o programa só que foi assim tipo o show dela terminou 11 da noite e tal até que preparamos tudo eu comecei a entrevista com ela era meia-noite você imagina a irmã Kelly Patrícia meia-noite com o zoinho assim e eu entrevistei a irmã Kelly Patrícia quietinha né exatamente e a gente vê assim a potência que aconteceu né nesses últimos anos ela é uma potência na evangelização né eu sou fã da irmã Kelly Patrícia todo instituto tive a graça de me encontrar aqui no acampamento sorrindo para a vida com as irmãzinhas que passaram por aqui também né foi a Raquel e a Joana exatamente e enfim foi foi realmente foi lindo acampamento que coisa boa parabéns por esse grande evento que a canção nova pôde proporcionar a todos os seus sócios graças aos seus sócios por isso aconteceu um acampamento tão lindo como esse porque você mantém essa obra de Deus verdade elas muito agradecidas ao Padre Jonas a canção nova nossa comunidade e assim a gente segue a nossa missão nosso maestro sapo tá aqui para animar também bom dia maravilha bom dia tá de leão aí tá chique eu vi algumas imagens que eu tava em retiro da comunidade né você tava tava na reza foi foi bonito foi chique demais e o retiro teu foi bom foi ótimo nossa maravilhoso pronto para renovar nosso compromisso pronto eu tava pronto antes de ter nasceu pronto já nasceu pronto eu quero aproveitar mandar um abraço carinhoso povo de Guarulhos eu estive quarta-feira passada lá na paróquia Nossa Senhora é de Fátima Padre Kleber inclusive Guaratinguetaense também Padre Kleber Leandro um sacerdote maravilhoso gente boníssimo então Guaratinguetaense um grande sacerdote é uma paróquia sempre me acolhe com muito carinho ama demais a canção nova povo apaixonado pela canção nova e eu disse que ia mandar um povo que o povo aí um abraço perdão para o povo vai do Jardim Tranquilidade aí em Guarulhos e já aproveita Jardim Tranquilidade nossa senhora de Fátima Jardim Tranquilidade em Guarulhos e realmente um povo muito tranquilo mas muito fervoroso na oração então grande abraço e já aproveito para mandar um abraço carinhoso para alguns lugares que eu vou estar nessa semana dia 31 agora eu vou estar em Riacho Opa Ana mandou para mim aqui Flavinho 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 Dois Riachos dois Riachos dia 31 é Alagoas já divisa ali com Sergipe dois Riachos um show de evangelização com a minha banda vai ser um momento muito lindo dia 31 aí em dois Riachos depois dia 2 de fevereiro eu vou estar em São Francisco do Itabapuama Rio de Janeiro também show de evangelização com esse povo amado aí do Rio de Janeiro que também ama demais a canção nova e dia 4 domingo eu volto aí para a região de São Paulo em Osasco um grande cerco de Jericó com um padre também que ama muito a canção nova que é o padre Diego aí na paróquia Santa Isabel e São Zacarias em Osasco a gente vai estar junto nesse dia 4 então dia 31 em Alagoas é dois Riachos dia 2 São Francisco Itabapuama Rio de Janeiro e dia 4 aí em Osasco esse povo que eu amo demais também com o nosso querido padre Diego cerco de Jericó opa coisa boa é a evangelização que não para não pode parar vou aproveitar para mandar um abraço também para quem esteve aqui e deixou falou Paula por favor a gente não vai conseguir ficar aqui para dar um abraço em vocês mas eu queria que você mandasse um abraço você vai lembrar dessa cidade o Flavinho Badibacite opa a região de São José do Rio Preto Beracá lembra então eu mando um abraço para a Nissinha que não pôde estar mas as suas amigas estiveram aqui nesse final de semana então eu mando um abraço para toda essa região linda que ama a canção nova que participa sempre dos nossos eventos a tantos anos sejam muito bem vindos a canção nova quem veio e quem não pôde vir que venha nos próximos né vou recebendo com muito carinho aqui a Val também Val vou falar uma coisa para você diga mesmo o bar veio para a canção nova a menina meu Deus do céu bom dia bom dia para o Flavinho bom dia para os meus irmãos bom dia para você que está aí juntinho com a gente que coisa boa bom dia para minha cidade então né o bar Minas Gerais mas para todos os mineiros eu abracei muita gente de Guaratinguetá na verdade eu abracei gente do Brasil inteiro você abraçou muita gente Guaratinguetá é uma megalópolis é uma megalópolis só perde para o bar só perde para o bar porque o bar né é o concurso Flavinho mas você fica tranquilo inclusive gente leva o Flavinho para ele conhecer para o ministério dele né crescer para ele levar o ápice do ministério família estamos juntos esta é a semana finalzinho de janeiro dá para acreditar minha gente estamos nos três últimos dias deste mês e já estamos como assim Paulo Guimarães já estamos convocando todo mundo para essa reta final do projeto da Emi Almas então você que está aí do outro lado se já fez a contribuição pode fazer mais uma vez aí eu peço para você faça mais uma vez um pouquinho para ajudar quem já contribuiu Deus lhe pague reze por nós lute conosco motive outras pessoas porque agora é reta final mesmo a gente precisa dar ajuda de vocês a mãozinha a mãozinha a mãozinha já sabem né gente quem é é garantido eu já vou passando a bola para ele mas o negócio é o seguinte só se se comportar que eu só se comportar na verdade eu vou te dar um voto de confiança vou te dar no início chega lá bom dia Martinho vem olha só Paula Flavinho a gente recebeu aqui um carinho do povo de Deus colocou ao programa sorrindo para a vida os cuidados de Valdênia colocou um bilhetinho mesmo a bom dia bancada maravilhosa todas as manhãs vocês preenchem a minha vida e a vida da minha família de sorrisos e da poderosa palavra de Deus sou Maria Ilcia de Porto Velho ali no estado de Rondônia gente e ela deixou esse carinho tem para o sapo olha aqui bombonzinho chegou para o sapo ah não claro que para Paula Guimarães claro que tem ajuda aqui mais ou menos a vida eu tô te dando um voto de confiança Padre Bruno eu vou guardar deixa eu ver Padre Adriano eu vou guardar deixa eu ver o meu eu vou guardar deixa eu ver Flavinho eu vou dar esse e-mail eu dei pelo Guimarães para ele acabou tão engraçadinha né que que eu não entendi ela pôs tudo na mesa dela olha ali Celso não faz um close ali na mesa da Val olha a situação é aquelas divisão de criança né 1 por C 5 para mim 2 por C 20 para mim você viu lá o voto de confiança como é o voto de confiança tem para você também olha isso meu Celso entrega para o povo de casa o que que a Val faz como assim o Celso não faz não obrigada esses bombonzinhos de cupuaçu aqui são ouro viu gente que bombons costosos esse é o bombom de cupuaçu será que da moça não ainda temos que achar um aí que tá tem outros aí eu recebi vários recadinhos dizendo Val entreguei chegou de Belém um bombom de cupuaçu Valdênia tem aí um bombom eu não sei onde é que tá vamos achar vamos achar mas muita gente deixando um abraço esse final de semana a gente foi abraçar deixando um abraço aqui para a bancada do sorrindo para a vida né e teve gente que enfrentou três dias de viagem para vir aqui a canção nova tem gente que veio de longe vieram de longe então estão voltando agora às vezes ouvindo sorrindo para a vida exatamente tem gente que tá pela estrada ainda na canção nova né um abraço a todos aqueles que estiveram nesse belíssimo acampamento mas uma das coisas pelas quais a gente tem a maior gratidão é esse espírito de oração que honra essa chácara de Santa Cruz porque este lugar é um lugar de oração é um lugar da presença de Deus Padre Jonas ele sempre dizia isso inclusive sobre o santuário do Pai das Misericórdias que não era um santuário deixa eu lembrar de devoção isso ele dizia assim não é a espiritualidade da canção nova nós temos devoção mas não é assim uma espiritualidade devocional até por isso tem um conjunto de atividades e de espiritualidade são próprias do santuário do Pai das Misericórdias e o que o Padre Jonas dizia sobre o santuário e sobre este lugar que deve ser um ponto carismático da efusão do Espírito Santo da ação prodigiosa de Deus do evangelho vivo do lugar do encontro pessoal com Jesus então quando nós vemos um acampamento de oração que privilegia a oração que privilegia a espiritualidade a adoração ao Senhor que é socorro para o povo de Deus porque qual foi o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo se não curar os feridos os enfermos libertar os cativos do mal do pecado e do demônio trazer luz para a vida das pessoas devolver o sentido da vida que havia sido perdido suscitar fé nos corações abrir para aqueles que estavam perdidos o caminho do céu não era essa e continua sendo a missão de nosso Senhor Jesus Cristo então louvado seja Deus por esse fim de semana por tantos que acompanharam e foram abençoados e vamos permitir que essa bênção de Deus continue ecoando na nossa vida não só no fim de semana mas durante toda essa semana que nós temos aí pela frente abençoados porque temos Jesus na nossa vida vocês vão gostar de saber esse final de semana também no sábado à noite Val, Márcio, Flavinho, Sapo veio um grupo grande dos Estados Unidos eles vieram no ENF no Encontro da Renovação Carismática Católica em Aparecida e alguns jovens vieram e ficaram ali para conversar com a gente agradecendo acompanham o Sorrindo para a Vida sempre e eu achei interessante que ela perguntou assim é aqui é de graça? as pessoas podem entrar de graça? ela fez essa observação eu falei sim mas nem o estacionamento nem a falei assim os sócios da Canção Nova que mantém então também quero agradecer aos sócios né se esse evento acontece eu vou na Canção Nova eu quero ir na Canção Nova eu posso eu preciso fazer uma inscrição para vir Val? não pelo contrário quem vem no camping a gente sempre fala assim olha avise para a gente para que a gente possa ter uma estrutura mais acessível adaptável a você não é aquela gentileza de você nos avisar mas não tem inscrição é uma taxa simbólica ali para organizar né as áreas né exatamente você pode vir trazer a sua barraca quem vem para participar dos eventos a pessoa entra e sai a hora que ela quiser então é muito muito bom obrigada sócio Canção Nova que nos ajuda e é bonito sabe por que? Paulo e eu estávamos vindo aqui para o programa e aí não sei se você observou já estão os nossos colaboradores já organizando toda a chácara podando o gramado deixando bonito eu falei que bom é tudo muito simples quem vem aqui sabe a Canção Nova ela vive esta simplicidade mas a gente tenta cuidar da melhor forma possível com o apoio e com o auxílio de todos os sócios Canção Nova e eu recordo a vocês é reta final do projeto Daime Almas não todo mundo contribuindo quem ainda não fez a doação através do boleto por favor ajude-nos quem já fez através do Pix eu disse no início de repente pode ajudar com mais um pouquinho porque o Pix tem essa vantagem se eu posso usar essa expressão que se a pessoa tem ali 2, 3 reais pelo Pix já é muito porque ele chega integralmente para ajudar a Canção Nova então você pode contribuir porque é dessa forma é assim deixando as portas abertas gratuitamente deixando o gramado cortadinho bonitinho para que as pessoas possam vir rezar conosco e acima de tudo como o Márcio falou deixando e trazendo as pessoas para uma oportunidade única que é um encontro carismático um encontro com o poder do Espírito Santo na simplicidade mas é no poder do Espírito Santo Eu gostei do que você falou aí da chácara né Oval porque é sempre bom a gente dar a conhecer o Sapo, o Flavinho, o Paula para aqueles que ainda não visitaram a Canção Nova porque vê essa multidão de gente pensa assim meu Deus mas banheiros alimentação será que a gente tem lá uma assistência adequada graças a Deus por isso o que é bom aquilo que vai crescendo aos poucos porque a estrutura vai acompanhando não é? então hoje quem chega aqui na Canção Nova tem banheiros adaptados tem banheiro com água quente a água quente sim você vai tomar banho água quentinha sim senhor sim senhora tem banheiro suficiente para poder atender a todas as pessoas que é possível atender aqui nesta chácara e para você ter uma ideia do zelo, do capricho da nossa equipe quem já foi a algum grande evento sobretudo esses shows musicais sabe a calamidade que é no dia seguinte e às vezes até em tempo de chuva pois é é uma calamidade porque é muita sujeira sabe é muita coisa espalhada hoje se você chegar aqui agora na chácara de Santa Cruz é difícil a gente convencer algum promoter desses eventos que no dia de ontem nós tínhamos dezenas de milhares de pessoas foi tudo limpinho tudo arrumadinho isso não só pela nossa equipe mas pela educação pelo zelo pelo amor pelo carinho do povo de Deus que vem aqui nos visitar você precisa vir é um povo diferenciado você precisa vir enquanto você se prepara para vir já anota aí também a palavra está no salmo 4 versículos do 2 ao 9 salmo 4 versículos do 2 ao 9 é a palavra de Deus já já será proclamada trazendo luz para o nosso dia e a benção para a nossa vida porque o Senhor está no meio de nós o Senhor está no meio de nós inclusive então como eu falei do pessoal dos Estados Unidos eles prometeram que no PHN vão voltar mas vão voltar por isso que perguntaram nossa a gente pode vir não vai ter tarde eu falei não pode vir pode vir o sócio da Canção Nova garante essa evangelização né o Val o seguinte vamos dar uma visitadinha só na loja Canção Nova eu estou aqui com essa camiseta para representar hoje a loja Canção Nova porque nós estamos ainda nos últimos dias do saudão do ano novo né então comece aí esse dia já verificando as possibilidades de você também evangelizar a sua casa tá loja.cancionnova.com já garanta o seu material olha lá últimos dias dessas promoções aí que está desde o ano novo né Val então tem tem produtos com dez com vinte com sessenta por cento de desconto alguns né com até sessenta por cento de desconto então você aproveita porque estamos na na reta final dessa promoção eu falei aqui dessa camiseta para quem está pelo rádio é a camiseta de Nossa Senhora Auxiliadora né a baby look feminina você acha lá tem todas as tabelas de medida já a nossa logística já está assim toda cheia de todos os números então você garante a sua tem camiseta e tem baby look também e mas estou feliz demais que o livro 40 dias na presença do Senhor já está chegando na casa do povo que começou a comprar desde o início do primeiro que você falou olha graças a Deus viu Paula porque a gente precisa de um manual que nos ajude na quaresma quantas pessoas começam a quaresma cheia de boas intenções fazem os seus propósitos mas não passa nem uma semana já começam a desanimar porque não conseguiram nem tempo nem ser fiel as suas primeiras intenções e acabam ali ficando pelo meio do caminho e eu digo a você sem uma direção é mesmo difícil não é só que a quaresma ela é um tempo que foi que é proposto para ser vivido por todos nós sem prejuízo das coisas que nós precisamos fazer então mesmo você que diz assim olha eu não tenho tempo então permita a canção nova te ajudar para que você perceba que você não precisa lesar o seu tempo os seus trabalhos as suas atividades as suas responsabilidades para fazer desses 40 dias 40 dias que serão para você um mergulho na misericórdia de Deus uma verdadeira ressurreição espiritual um resgate da sua vida nova eu estou muito feliz é o nosso Davi tem nos dito é das pessoas é o interesse delas muita muita gente adquirindo e tem muita gente perguntando é sobre os porta a porta viu você que é evangelizador porta a porta preste atenção porque tem muitas pessoas perguntando se os evangelizadores porta a porta estão vendendo porque tem pessoas que tem o hábito de comprar através do evangelizador porta a porta até porque facilita em relação a frete isso já vai já tem o seu caminho algumas pessoas não tem muita facilidade de fazer pedido por site por telefone então o evangelizador porta a porta é uma grande ajuda nesse sentido e meus amigos você que é evangelizador porta a porta dê notícia as pessoas de que você está à disposição para poder ajudar tá certo? dê notícia as pessoas porque normalmente Paula o evangelizador porta a porta é aquele que mais distribui os materiais de evangelização sem dúvida e dessa vez de uma maneira diferente o site está à frente e aí quando a gente começou a ver as pessoas perguntando é porque alguns estão entendendo que só pode fazer o pedido direto no site ou seja, você que é porta a porta avise aquelas pessoas que você costuma servir que você também está à disposição para poder ajudar deu tempo de mandar para o catálogo então olha Val, eu estou muito feliz porque o povo de Deus especialmente que acompanha o Sorrindo para a Vida vai ter um roteiro para a gente fazer a nossa quaresma a partir do dia 14 de fevereiro né, então uma multidão adquirindo graças a Deus o livro 40 dias na presença do Senhor garanta o seu os primeiros que foram ligando já estão recebendo os outros que estão que pediram dependendo do CEP da distância vai chegar aí você fica tranquilo é tranquilo você fazendo o pedido hoje pode ter certeza que vai chegar em tempo da quaresma mas também não vai ficar postergando né é só não deixar para... dia 13 né dia 13 eu quero que chegue dia 13 dia 14 começa né então peça hoje loja.cancionnova.com mas também essa dica vá até o evangelizador porta a porta mais próximo de você para que você possa fazer também essa aquisição e de outros a Paula falou da camiseta mas o sapo está de lançamento Márcio Mendes está com a clássica da medalha das duas cruzes eu estou de lançamento sempre tem novidade lá no nosso site a loja sempre está oferecendo formas de você evangelizar e contribuir com a evangelização tá bom? então aproveite também deixa eu mandar alguns recadinhos e já trazer o testemunho da graça de Deus quero abraçar com todo carinho a graça nossa irmã de comunidade a gente a chama de graça com prazer é um prazer estar com você viu graça ela disse assim que conheceu nos dias atrás uma jovem que trabalha numa residência enquanto ela prepara o café ela acompanha o sorrindo para a vida e ela disse que sorrindo para a vida é a direção espiritual para a vida dela é a Dalete Dalete é da cidade de Crisópolis na Bahia um abraço viu Dalete Deus abençoe você chegou fotinho aqui da graça também eu vou mostrar se Deus quiser e der tempo no finalzinho do programa o Fagner nosso irmão de comunidade mandou um testemunho uma cartinha muito linda conto também no finalzinho do programa a mesa agora não tá recheada de bombom não gente é de doação a Paula já me entregou alguns que ela recebeu teve doação lá na loja as pessoas foram entregando deixaram no santuário do Pai das Misericórdias algumas eu já recebi eu vou mencionando ao longo da semana tá mas eu queria dizer aqui da Ângela a Ângela ela fez questão de ontem correr e sentar bem pertinho de mim na Santa Missa e ela deixou a doação no valor de 10 reais ela é do Rio de Janeiro ela falou assim a canção nova mudou a minha vida eu acredito viu Ângela porque tem mudado a minha vida também Deus lhe pague aqui eu achei tão bonitinho da dona Adélia Adélia Lacerda Pereira quero só registrar esse antes do testemunho porque Paula olha como ela é organizada e responsável obrigada eu reconheço a responsabilidade dos nossos sócios fiéis fiéis mesmo ela disse assim que o carnê não chegou na casa dela mas ela se virou deu um jeito de quem tava vindo trazer a doação então ela disse assim olha essa é da minha irmã Maria de Lourdes que pede oração e contribui com 40 reais então tá aqui ó deixou no bilhetinho 40 reais da dona Maria de Lourdes e essa é a dela ela disse assim ó minha contribuição pois não recebi o carnê a gente vai vou pegar ali o endereço da senhora fazer o possível pra enviar também muita gente pergunta Val pegar carona aí é porque que a canção nova ainda envia carnê existem algumas regiões do Brasil Márcio que é difícil a chegada de encomendas dos correios tem eu fui no Ceará em Fortaleza quatro horas de Fortaleza então vocês podem imaginar os sócios da canção nova nessa cidade ajudam pelo carnê então eles já querem garantir a possibilidade é por isso eles recebem eles pedem eu quero receber esse carnê porque eu fico com uns 12 do ano e vou ajudando da forma que eu consigo então a gente sabe que tem muita gente que prefere essa forma então por isso alguns a gente manda é por isso a gente manda o carnê né é claro que agora nós temos divulgado com toda a força se os sócios têm ajudado que o PIX tem ajudado melhor né porque agora com o PIX não tem taxa eu também recebi uma mensagem de uma amiga minha ela dizendo olha Márcio eu não recebi ainda o meu carnê o que que tá acontecendo eu falei pode deixar eu vou verificar o que tá acontecendo mas enquanto você aguarda o carnê não deixe de ajudar a espera do carnê você pode ajudar através do PIX que é a mesma coisa e você pode inclusive para poder garantir programar o seu PIX assim como o carnê todo mês tem ali aquele talãozinho não é correspondente ao mês você pode no seu PIX você programar para que cada mês naquele dia que você estipulou aquele valor que você recomendou seja automaticamente enviado a canção nova então hoje graças a Deus nós temos vários meios à disposição às vezes a gente perde até um tempinho se perde não a gente ganha né um tempinho aqui explicando parece que é muita coisa mas não é é uma coisa só como assim uma coisa só você ajuda a canção nova agora o que é em maior quantidade os meios não é quem já escolheu o seu meio já assegurou a sua forma de doação está tranquilo agora para aqueles que estão chegando ou que estão ainda tentando descobrir a melhor forma de colaborar a gente precisa explicar mas aqui a equipe toda vou te garantir todo mundo aqui é fã do PIX está certo? com certeza todo mundo família olha só obrigada a todos que estão ajudando inclusive vi aqui que já tem PIX RECED você pode enviar o seu PIX ajude-nos mesmo porque a sua contribuição muda vidas poderia dizer da conta de água que tem que pagar sim da energia poderia dizer de tantas coisas dos colaboradores o satélite que continua sendo a nossa principal principal e aí você vai entender o porquê que a gente precisa do satélite e precisa de tudo né da água, da energia, do satélite porque é esse conjunto que faz com que a canção nova chegue na vida de pessoas e que essas vidas sejam transformadas olha o que aconteceu na vida dessa nossa irmã ela foi esperta colocou bem grande eu não quero que me identifique por favor combinado tá só entre nós ela diz bom dia Val e bom dia a todos da bancada do Sorrindo pra Vida meu testemunho é sobre traição e neste caso foi traição da minha parte eu casei muito nova estou casada há 29 anos durante 27 anos do meu casamento eu até vivi bem mas bem entre aspas eu sempre estava insatisfeita achando que eu deveria ter alguém melhor mais inteligente mais bonito eu me sentia superior ao meu marido pois eu sempre fui muito esforçada depois de casada com os filhos ainda pequenos eu estudei eu fiz faculdade passei no concurso público e eu ia levando a vida meu esposo sempre foi muito dedicado à família muito trabalhador e amoroso não teve muitas oportunidades e no meu ponto de vista também não teve muito interesse de crescer profissionalmente depois de uns anos de casada eu comecei a sair com alguns homens que eu os considerava bastante interessantes porém meu esposo nunca descobriu eu fazia de tudo e eu não deixava rastros para que ele não descobrisse porque eu não queria me separar eu estava levando o casamento e a minha vida dessa forma eu sempre ia à igreja eu pedia perdão a Deus participava do grupo de oração eu sabia que o que eu estava fazendo era errado um dia eu ouvi uma pregação no grupo de oração falando sobre o pecado eu queria abandonar esse pecado mas eu não tinha forças eu tinha o desejo de abandonar o adultério porque eu sabia que eu estava adulterando mas no ano passado assistindo sorrindo para a vida teve um testemunho de uma mulher que estava vivendo exatamente como eu mas ela testemunhava que ela conseguiu vencer o adultério e que o casamento estava sendo restaurado Val naquele dia eu pedi com muita fé pedi a Deus que já que ele estava atendendo aquela mulher que ele fizesse também comigo me desse força para que eu pudesse vencer o pecado e que eu fosse restaurada para Jesus senti naquele momento que Deus estava me curando e me libertando senti um peso saindo do meu corpo me senti muito leve naquele momento foi essa a sensação que eu tive eu ainda não me confessei com o sacerdote porém eu tenho o desejo de fazer isso em breve fica um grande receio às vezes da culpa que eu tenho em relação ao meu esposo mas eu quero dizer que eu me decidi graças a Deus e a canção nova consigo hoje olhar para o meu esposo como um amor surpreendente amá-lo do jeito que ele é e eu agradeço a Deus por isso acompanho sorrindo para a vida todos os dias no horário que eu posso mas eu estou firme em oração Deus abençoe a todos vocês eu sempre faço uma oferta para ajudar esta obra porque esta obra me ajudou no momento em que eu mais precisei ela não escreveu não a gente pode dizer né é por isso que eu ajudo a canção nova e diante desse testemunho quero pegar aqui um trechinho deste livro que nós estamos anunciando e que vai ser para nós o nosso amigo nessa trajetória durante o tempo da quaresma que responde exatamente o que ela está dizendo veja só sem dúvida sem dúvida o batismo é o banho espiritual que nos lava e renova porém qual ferido não tem necessidade de continuamente limpar as chagas para evitar infecção já que sua natureza se encontra enferma pelo pecado além disso ninguém ninguém está dispensado de lutar para crescer em santidade é a vontade de Deus que todos nós nos esforcemos para que ao nos encontrarmos com Jesus em glória ninguém seja apanhado ainda preso aos erros do passado e aqui uma palinha sobre a importância da gente jejuar e o que é esse jejuar o dever de jejuar 40 dias não somente reduzindo os alimentos mas sobretudo deixando de cometer pecado mas se além ah essa daqui essa daqui a coisa mais importante do que eu li até agora anote se você precisar mas se além de fazer o jejum você estender a sua mão você sabia disso? preste atenção para ajudar algum pobrezinho que esteja necessitado não haverá limites para a sua oração uau e nada poderá trazer bens maiores para a sua vida você sabia disso? una o jejum com as obras de misericórdia e você verá milagres se realizarem as obras de misericórdia são ações de bondade elas fazem com que seja possível a todos praticar a caridade conforme os recursos de cada um e para você que diz assim mas eu não sei quais são essas obras de caridade estão aqui neste livro e para te ajudar porque talvez alguém diga assim mas são 40 dias Márcio como é que eu vou desdobrar essas obras de caridade para todo dia fazer uma então todo dia a gente colocou aqui algo chamado propósito e nesse propósito está uma obra de caridade concreta eu dei um exemplo Paulo uma pessoa ficou com dúvida eu disse assim no programa um dos dias está apontado aqui que a sua penitência naquele dia é fazer uma tarefa dentro de casa que você não gosta e te custa muito fazer aí ela disse sim eu moro só e eu tenho que fazer as tarefas que eu goste ou não de qualquer jeito então como é que isso se aplica na minha vida? muito fácil se você já tem que fazer e você não gosta faça com esmero com capricho mesmo que seja para você mas se você quiser ir além bate na porta de uma pessoa que está doente enferma e que precisa de ajuda e faz isso lá na casa dela isso é uma obra de misericórdia e talvez você abra a porta daquele lar para Deus pela sua atitude sinceramente tem muita coisa que nós vamos aprender juntos e que será verdadeiramente ensinamento de salvação sabe o que é salvação? salvação na nossa vida através deste livro 40 dias na presença do Senhor temos um roteiro temos um roteiro família canção nova Oval eu fiquei encantada com esse testemunho nós ficaríamos aqui falando dela quero até a partir do que ela falou que ela gostaria de se confessar e estar se preparando para se confessar diante do que ela tinha vivido vamos aproveitar já nos adiantar para a quaresma porque um dos propósitos normalmente que acontece na quaresma é que a gente se confesse então já vamos adiantar para os padres das paróquias você já se adianta já vai fazendo a sua limpeza interior e quando a gente começar aqui com o no dia 14 de fevereiro para fazer os nossos 40 dias na presença do Senhor você já vai estar com o coração mais leve preparado para esse momento esse tempo lindo de espiritualidade a gente louva a Deus pelo testemunho que chegou e portanto família restaurada né para Deus nada é impossível nós vamos oi você falou da confissão fica a dica tanta gente considera o padre Jonas como seu pai espiritual também seu diretor espiritual aqui na canção nova ele nos ensina a nos confessarmos todo mês é regra de vida todo mês somos convidados não deixa entulhar né Val então que você possa viver essa experiência também depois você vai contar o testemunho de uma vida transformada que coisa boa quero agradecer a Deus a todos que estão acompanhando sorrindo para a vida Flavinho vou dar a dica para o pessoal que está em casa dá uma visitadinha também na nossa plataforma de streaming a CN Plus lembrando que são os últimos dias do mês e ali na CN Plus nosso diretor já me avisou aqui tem a possibilidade de fazer você fazer a sua doação pela plataforma viu então é só quem tem o smartphone aí pode tem um link que você pode fazer a sua doação mas também tem um botão né Val mas para quem tem celular da Apple não vai aparecer o botão mas tem o banner então você só clicar que você consegue fazer pela CN Plus a sua doação para manter a canção nova funcionando 24 horas o bonito é que não tem valor estipulado a gente ajuda com o que pode né então muito obrigada a todos que estão nos ajudando a continuar evangelizando a frase do dia de hoje vem da caixinha é do Márcio mas eu já tomei para mim viu Márcio invoca-me e dá-te resposta é assim mesmo a gente tem que assumir as coisas boas é as irmãs você coloca todo dia essas mensagens eu falei coloco o Márcio gastou muito tempo se dedicando a preparar a separar né palavras de Deus que nos motivam a palavra dos santos da vida dos santos isso me ajuda é remédio diário escute só essa palavra disse Jeremias invoca-me e te responderei revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras gente quem anda com o Senhor não anda perdido sem caminho sem direção não pode invocar que o Senhor vai responder Deus é maravilhoso e a palavra que o Márcio vai nos trazer hoje já começa exatamente nesse ponto que é o essencial invocarmos a Deus na nossa vida em todas as situações que nós estamos vivendo assim como essa irmã partilhou conosco esse momento em que ela sentiu que de fato Deus estava ali próximo dela e ela teve a coragem a confiança de invocar esse Deus poderoso para que transformasse toda a sua vida e o testemunho está aí Deus fez e continua fazendo como o Márcio já nos disse uma pessoa machucada ferida não pode abandonar aquela ferida tem que continuar cuidando e por isso eu e você precisamos estar próximos de Deus eu quero convidar você nesse momento preparando o nosso coração para sermos impactados por essa palavra poderosa que o Senhor tem preparado para nós a invocar esse nome poderoso a invocar esse nome santo o grande e poderoso Yeshua se você pode colocar a mão sobre o seu coração é a sua oração agora preparatória preparando o seu coração a sua alma a sua mente os seus pensamentos os seus ouvidos para receber a semente da palavra de Deus toda a nossa confiança toda a nossa esperança precisa estar depositada nele porque só quem confia e espera é capaz de invocar esse nome poderoso a minha confiança está no santo nome de Jesus a minha esperança está no poderoso nome de Jesus então venha ao que vier venha ao que vier passe o que passar pois o Senhor comigo está a tribulação eu vou enfrentar pois clamando o seu nome a vitória é certa invoquemos esse nome poderoso Yeshua 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 nome poderoso Jesus Jesus comigo está invoca esse nome poderoso na sua vida no seu coração ele tudo pode fazer por você Yeshua 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 Nome poderoso Jesus Jesus comigo está Jesus comigo está Jesus Amém 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 pelo sinal da Santa Cruz Cristo livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Salmo 4 versículos 2 ao 9 enquanto você olha para ele ai na sua Bíblia e o tem diante dos seus olhos eu repito a palavra do dia que foi trazida aqui para nós Em que o Senhor está nos intimando a invocá-lo Esta é a palavra de Deus para nós Para você que está orando conosco agora Olha o que o Senhor lhe diz Invoca-me E te responderei Revelando-te grandes coisas misteriosas Que ignoras Não é a palavra que nós vamos ler agora Mas é a palavra de Deus em Jeremias 33, versículo 3 Invoca-me, diz o Senhor E te responderei Revelando-te grandes coisas misteriosas Que ignoras Tem coisas que nós não temos ideia do porquê acontece Tem situações que nós nem de longe imaginamos Quanta graça de Deus Está escondida por trás das aparências de dor De dificuldade De sofrimento De tribulações Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos Nós precisamos ter olhos como de Jesus Olhos espirituais Para perscrutar os corações Para ver por trás das aparências Para ver a mão de Deus agindo Em situações que nós não compreendemos E olha aqui o que nos diz o Salmo 4 Quando te invoco Responde-me, ó Deus justiceiro Meu Deus justiceiro Na angústia Liberta-me Tem piedade de mim E ouve minha oração Ó raça humana Até quando ofendereis minha glória Amareis a vaidade Buscareis a mentira Sabei que o Senhor fez maravilhas Em favor do seu amigo O Senhor escuta Quando lhe dirijo o meu apelo Tremei E não pequeis Refleti no silêncio Do vosso leito Ofereceis sacrifícios legítimos E tem de confiança no Senhor Muitos dizem Quem nos fará provar o bem? Levanta sobre nós, Senhor A luz da tua face Deste mais alegria ao meu coração Do que aqueles que tem muito trigo E vinho Em paz Logo me deito Adormeço Pois só tu, Senhor Me fazes descansar Com segurança Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Louvado seja Deus Por esta palavra Depois de o Senhor Nos dizer Invoca-me E te responderei Davi Dá o seu testemunho Para mim e para você E diz Orando ao Senhor Ele diz Senhor Quando eu te invoco O Senhor Me responde O Senhor É o Deus Que me faz justiça O Senhor O Senhor é o meu Salvador Poderoso Na angústia Quem me liberta É o Senhor O Senhor É quem nos liberta Na hora da angústia Você sabe o que é a angústia? Aquele sentimento De um nó no peito Aquele sentimento Que faz a gente Se perceber sufocado Uma sensação ruim Que a gente Não consegue explicar Sabe? É um medo Que a gente Não sabe dizer Do que É uma desconfiança Em relação Ao futuro É como se A qualquer momento Uma coisa Terrível Fosse acontecer Mas a gente Não sabe dizer O que é É viver Sob constante Ameaça Um sentimento De perseguição Um sentimento De tristeza Absoluto E A angústia É acompanhada De um sentimento De profunda solidão Porque ninguém Consegue entender O que o angustiado Está vivendo Não dá Para explicar E mesmo Que você Conseguisse explicar Porque não dá As pessoas Não conseguiriam entender Quem é O nosso libertador Na hora Da angústia É o Senhor É o Senhor Que está te dizendo Nesta manhã No meio Da tua angústia Clama por mim Invoca-me E eu te darei Resposta Inclusive Te mostrando Te revelando O motivo Da sua angústia E Deus Ele revela Não para a gente Ficar sabendo Ai agora eu sei Qual é o motivo Da minha angústia Porque antes Eu não sabia Não O Senhor Traz isso Para a mesa Traz a tona Traz a luz Para curar Deus Não põe A mão Numa ferida Que ele Não pretenda Curar Nunca tenha medo De ter a sua vida Revirada Em oração E você se sentir Pior Depois da oração Do que quando Você começou Porque as coisas Foram mexidas Porque os sentimentos Vieram à tona Não tenha medo De doer E não resolver Porque quando Deus põe a mão Ele põe a mão Para curar Então diz Aqui Davi Na angústia O Senhor Me liberta Tem misericórdia De mim Tem piedade De mim Deus se compadece E ouve A minha oração Porque que Muitos Dizem Deus não ouve A minha oração Porque não rezam Ou rezam Da boca Para fora A oração Não é feita De coração Ou porque Não retirou O obstáculo Da injustiça Que bloqueia Aquela oração A gente tem falado Tem insistido Na experiência Que nós Haveremos de ter Juntos nessa Quaresma Convidando as pessoas A estarem Na presença Do Senhor Porque muitas Muitas vezes A nossa oração Não sobe A nossa oração Porque ela está Bloqueada Por uma situação De injustiça Que a gente Não sabe Como remover Ou as vezes Sabe Mas não tem Forças De remover Onde buscar Essa sabedoria Essa coragem E essa força Como nesse testemunho Que nós escutamos Você que está Ouvindo E que vive Uma situação Semelhante Você sabe Que é graça De Deus Porque também Você já viveu Esse sentimento De angústia E também Esse desejo De libertação E você Sabe Como é difícil E muitas Vezes Não só difícil Impossível Se não houver Uma intervenção De Deus Tanto que Davi Brada aqui Em nome de Deus Oh raça Humana Oh homem Oh mulher Até quando Ofendereis A minha glória Aqui quem fala Agora não é Davi É Deus Até quando Ofendereis A minha presença Até quando Amareis A vaidade E buscareis A mentira Aí Davi Testemunha Novamente Sabei Que o Senhor Fez Maravilhas Em favor Deste seu amigo E saiba Você Que não só Davi É amigo De Deus Todo aquele Que se achega A Deus Arrependido Desejoso De socorro Aberto A ajuda De Deus Disposto A mudar O que precisa Ser mudado Para encontrar Inclusive O remédio Para sua alma Para sua vida Para as realidades Em que se encontra Você que precisa De verdade Que Deus Põe a mão Sobre a sua vida No momento No momento Em que você Reconhece isso Com sinceridade E humildade Você entra De novo Na amizade De Deus Por que Entra de novo Porque Pela nossa Rebeldia Pela nossa Loucura Pela nossa Malícia Pela nossa Maldade Pelo nosso Pecado Nós vamos Aceite Aceite O seu Pecado É igual Você dar Um conselho Esse conselho Idiota Absurdo Nocivo Venenoso Um conselho Homicida É igualzinho Você falar Para uma pessoa Não, não tem problema Nenhum não Você dormir Com uma cobra Faz as paz Com a cobra Venenosa Leva sucuri Para sua cama Dorme Deita Sua cabeça Na cascavel Porque Todo pecado Que você cria Ele cresce E um dia Ele vai engolir você E São Paulo Diz exatamente O contrário E diz Não de teoria Diz na prática Quem experimentou Sabe o que fala Ele disse Quem está Na amizade Desse espírito Mundano Porco Desprovido De sentido Sem propósito Esse espírito De egoísmo Porque olha Os tempos Que nós estamos vivendo É muito egoísta Gente É tudo eu Eu A minha felicidade A minha vida Os meus prazeres Eu tenho que aproveitar E nessa de aproveitar Aproveitar Você acaba virando Um câncer Que vai consumindo Tudo de sua volta Vai morrer sozinho Triste Fracassado Infeliz Porque deu ouvidos A mentalidade Deste mundo Quando você rompe Com esta mentalidade Egoísta Meu amigo O Senhor Deus Nos mostra Que Deus conhece A gente E põe A luz Os nossos sentimentos E a nossa maneira De pensar Porque muitas vezes A luz A luz A luz da tua face E esse versículo Que parece tão inocente Tão inofensivo Esse versículo Que eu vou ler agora Ele foi a libertação De um homem De um alcoolismo profundo Esse homem Era tudo Era tudo que era tudo Era tudo que o Espírito Santo Era tudo que o Espírito Santo Precisava Encheu A alma Deste homem Como foi narrado Naquele testemunho Algo saiu De dentro dele Um peso Caiu De suas costas E ele Recebeu A libertação Libertação Que muitos de nós Estamos precisando Até para ter paz Para dormir Até para ter sossego Na hora Do seu descanso Versículo 9 Em paz Logo que me deito Adormeço Se eu estou em paz Quando eu deito Eu adormeço Pois só tu Senhor Me fazes Descansar Com segurança Gente Que palavra Maravilhosa Palavra Que vem Revelar A mim E a você Que só O que faz Bem Ao homem Só o que faz Bem A mulher É que pode Fazê-lo feliz É que pode Fazê-la feliz Nada que faz Mal a você Vai trazer Felicidade Para a sua vida Você pode olhar Que o nosso corpo Ele se comporta Desta maneira E o nosso corpo É um retrato Do que é O nosso espírito Às vezes Você põe na boca Uma coisa saborosa Mas o seu corpo Te avisa Na hora Se você comer Isso Nós vamos brigar Vai dar ruim Vai dar ruim Entende? E quanta gente Às vezes Comendo uma coisa Saborosa É Acabou Pondo veneno Para dentro E comprometendo A própria vida Nada Que faça Mal Vai trazer Felicidade Para a sua vida Tem um lugar Lá no oriente Que tem um mel Que é feito Por uma abelha Diferente Lá É um mel Mais doce Do que o mel Normal Só que ele é venenoso Ele leva as pessoas À loucura Depois eu vou Relembrar O nome desse mel E eu digo Para você Mas qual é A característica Dele? Ele é inclusive Mais doce Do que o mel Que nós conhecemos E na prática Qual é a diferença Dele? Doce na boca Mas adoece Mentalmente As pessoas E leva-as À loucura Então nós temos Que entender Que nem tudo Que é doce Na nossa boca Vai fazer bem Para a gente E nem tudo Que traz prazer Vai trazer Felicidade Tem coisas Prazerosas Que nos fazem Felizes Que felicidade Encontrar um amigo Sentar com ele À mesa Comer uma comidinha Gostosa Até tomar Uma tacinha de vinho E abrir o coração E chorar As nossas tristezas Mas chorar Também de alegria É prazeroso Olha Só de você Encontrar um amigo Às vezes o coração Já relaxa Só de encontrar Então Há prazer E felicidade Nisso Mas nem todo Prazer Traz felicidade Se o prazer Que você está Vivenciando Ele é mal E faz o mal A você Ele será incapaz De fazer você feliz Então mesmo Que você diga assim Tá judiando De mim Tá me prejudicando Mas é o que Me faz feliz Está se enganando Não te faz feliz E não vai te fazer feliz E quando você põe a sua cabeça No travesseiro Você não dorme sossegado Não tem uma boa noite De descanso Porque o seu coração Não está em paz Porque o seu coração Sabe que você Não está dando Ouvidos A ele O que é que faz Uma pessoa Ser infeliz Segundo esta palavra Que nós Acabamos de ler Ofender a glória De Deus Vou dizer de uma outra Maneira Pra gente entender O abandono A Deus O que é que ofende A glória de Deus Um pecado que eu cometo Não Não é o pecado Que você comete É quando Tendo cometido Esse pecado Em vez de pedir perdão Você abandona A Deus É quando Você não cai Somente por fraqueza É quando Tendo que escolher Entre Deus E continuar Fazendo o pecado Você escolhe Continuar fazendo o pecado Então não é O pecado em si Mas a escolha De virar as costas A Deus Isso Ofende A glória de Deus Então o que é que faz O ser humano infeliz O abandono A Deus O amor A vaidade E a busca Da mentira O que que é Esse amor A vaidade É quando você Ama Tudo aquilo Que é inútil Tudo aquilo Que é vazio Tudo aquilo Que é passageiro Tudo aquilo Que não dá Em nada Isso faz você Infeliz Mas aparentemente A coisa Não é tão ruim Assim Mas não vai dar Em nada Vai fazer você Infeliz A hora que Cair A ficha Para você De que a sua vida Está sendo Desperdiçada Com nada Vai ficar infeliz Porque tem muita gente Que anda infeliz Se sentindo vazia Apesar de passar o dia Se divertindo Assistindo uma série Assistindo filme Emendando uma Atrás do outro Porque isso aí Não vai dar em nada E algo dentro de nós Nos avisa Que o nosso tempo Está sendo roubado Está sendo desperdiçado Que a gente Não está vivendo Sabe O que faz O ser humano Infeliz A busca Da mentira Tivemos O testemunho Aqui Abrindo o nosso Programa Uma vida De adultério É uma vida De busca De mentira Porque você Fica se enganando Achando que isso Vai te alimentar Emocionalmente Que isso vai Te alimentar Mentalmente Que isso Vai ser Para você Uma aventura Na coleção De suas experiências Vividas Ou aventura Miserável Pobre Desgraçada Deus nos livre De colecionar Aventuras assim Porque isso É buscar A mentira Para a nossa vida Tanto que A vida de um adulto É uma vida De mentira A pessoa Não pode dizer A verdade A pessoa Mente para si mesma Dizendo que aquilo Não é tão grave Assim Ela mente Para a esposa Mente para o marido Porque o outro Não pode descobrir Ela mente Para os pais Para a família Porque ninguém Vai aprovar Uma coisa dessa Ela mente Para os amigos Verdadeiros Porque os amigos Verdadeiros Claro que vão Ficar contra Porque eles São amigos De verdade O seu amigo Nunca vai ser A favor De uma coisa Que vai fazer mal Para você Que vai destruir Você É capaz De ele te deixar Enquanto você estiver Nesse erro Porque ele não Vai ser cúmplice Daquilo que vai Desgraçar a sua vida Então você tem que mentir Para os seus amigos Aí você tem que trocar Os verdadeiros amigos Pelos falsos amigos Aqueles que te adulam Aqueles que te dão Uma força Na direção do erro Meu amigo Onde é que isso Vai levar você? Diga para mim Que isso não é A busca da mentira Aí vem aquela palavra Né? Que está aqui Diante dos nossos olhos Quem nos fará Então provar o bem Se as coisas Que me dão prazer Muitas vezes Vocês fazem mal Quem vai me mostrar Esse verdadeiro caminho Da felicidade Da felicidade Em outras palavras Enquanto você não colocar Em prática E o que diz A sabedoria A palavra de Deus Os bons amigos As pessoas sábias O que é que traz felicidade? Evitar o pecado E refletir em silêncio Gente A gente tem que frear Esse pecado Na nossa vida Sem entender O que esses 40 dias Está sendo Um ato de misericórdia De Deus Para conosco É como se fosse Um pai Que também é médico E pegasse A gente Despedaçado Doente Atropelado No meio da estrada E com todo cuidado Pegasse no colo Com duplo amor Primeiro A compaixão Porque é pai Misericordioso E segundo Como um médico Capaz De devolver A saúde E a vida A quem estava morrendo É a gente Refletir Diante de Deus E evitar A partir de agora O pecado Por que que esse livro Ele vem para Nos tutelar Neste caminho Porque não é fácil E muita gente Recomenda assim Você precisa buscar Um diretor espiritual Gente Os padres Mal estão dando conta De atender confissão Sabe E olha Não é só porque é padre Que vai ser o diretor espiritual Porque o diretor espiritual Ele tem algumas características Que precisam ser levadas em conta Ele precisa ser douto Sábio E santo O que significa Que ele precisa ser Instruidor Ele precisa ter Cultura espiritual Religiosa Conhecimento Da palavra de Deus Ele não pode ser Um Um experimentador Um amador Nessa matéria Porque ele está conduzindo Uma alma Ele precisa ser douto Precisa ser sábio Porque não basta ser douto Não basta ter conhecimento Tem que saber Fazer esse conhecimento Se transformar em vida E tem muita gente Que é douto Na Sagrada Escritura Sendo padre ou não Mas não tem sabedoria Nenhuma Para ajudar as pessoas Às vezes usa o seu conhecimento Para apunhalar A pessoa Para quebrar O caniço rachado Para apagar A mecha Que ainda fumega Então a pessoa chega lá Despedaçada E sai morta Então não é qualquer um Para ser o diretor espiritual Da gente Então Douto Sábio E santo Por quê? É uma injustiça Você recomendar Que as pessoas vivam Aquilo que você não vive Um pecado Então ele tem que experimentar Então como é difícil Muitas vezes Nós acharmos uma pessoa Com essas características Para nos conduzir espiritualmente A gente vai buscando Na sabedoria Milenar da nossa igreja Por isso eu digo a você Esse livro vai ser Para muitos Aqueles que Aquele que vai conduzi-lo Ao encontro de Jesus Que no deserto Enfrenta e vence Dar o caminho Para evitar o pecado Dar aquelas dicas Sabe Sabe aquela pedra de toque Para acontecer a libertação Que há muito tempo Você tenha buscado E não conseguia Então primeiro Que a palavra nos diz Que traz felicidade Evitar o pecado E refletir em silêncio Segundo Oferecer a Deus Um sacrifício Agradável Oferecer a Deus O que lhe agrada Mas você falou De propósitos aí No final de cada dia Mas os propósitos Que foram sentados Foram tão simples Ué, então faz Faz o simples Porque a gente fica Em busca do complicado Que a gente não dá conta De viver Para a gente dizer É complicado Quando aquilo que é simples É que iria nos libertar Outro dia eu estava conversando Com uma pessoa De outra religião E ele chegou para mim E disse assim O livro sagrado De vocês A Bíblia Não pode ser O livro sagrado Eu falei Mas por quê? Ele falou Porque é tudo muito fácil De entender O nosso livro sagrado A gente não entende Tem que ter alguém Para interpretar E olhe lá Aí começou a falar E justificar Que para ser sagrado E para ser de Deus Tinha que ser incompreensível Eu virei para ele E falei assim Meu irmão Presta atenção Na besteira Que você está falando Porque se a gente Entendendo Já é difícil de viver Imagine você entender Eu falei Deus não é burro Para poder nos dizer coisas Que ele quer Que a gente obedeça Sem que a gente compreenda Jesus falava De pessoas Que não compreendiam Mas elas Não compreendiam Por causa do coração Endurecido Não é porque Deus estava falando De maneira que elas Não entendessem É que quem está Atolado no mal Só entende A língua do mal Quando você tem Uma pessoa Que está no bem Ela não entende A língua do mal E quando você tem Uma pessoa Que está no mal Ela não entende Uma língua do bem Por isso que tem gente Que não consegue Entender Compreender E amar Uma pessoa Que faz o bem Porque ela não acredita Que aquilo seja sincero Que aquilo seja espontâneo Porque ela não conhece Essa linguagem Então Nós precisamos Hoje buscar Oferecer a Deus Um sacrifício Que lhe agrada E esse sacrifício Eu faço pelas coisas Que nós compreendemos Que nós compreendemos E simples Se você quiser ver Não vou ficar dando Spoiler aqui O tempo inteiro Mas já que a gente Citou esse propósito Passem em revista Sua mente Faz uma revisão Faz uma revisão E procura ver Se você conhece Alguém Que está triste Que está abandonado Que está doente Que não está dando conta De cuidar da própria vida Nem da própria casa Que você Quando visita A louça Está empilhada na pia O banheiro Está fedendo A casa Está suja Vai visitar Essa pessoa E leva Um presentinho Nem que seja Uma sacolinha Com três Quatro Pãozinho francês Que todo mundo consegue Comprar Para dar de presente Para alguém Uma manteiguinha Deve ter lá Se não tivesse Você leva também Faz um pãozinho Com manteiga Um leite com café E termina Esse cafezinho Dizendo assim Eu Hoje eu tomei o livro Eu vou dar uma força Para você aqui na sua casa Posso dar uma Uma ajudada aqui na faxina Lave a louça Lave o banheiro Limpe a casa E manifeste carinho Por esta pessoa E você vai ver Ao final do dia O que é que vai Acontecer Aí ninguém Venha me dizer Que isso é uma coisa Simples demais Que isso não tem Força nenhuma O poder de Deus Se manifesta Nas coisas simples Então Evitar o pecado E refletir em silêncio E oferecer a Deus O que lhe agrada Que mais agrada Que mais agrada a Deus Um perdão Que há muito tempo Você não quer conceder E que talvez agora Por disposição divina Você conceda Diga para mim Que é fácil Ah, mas não é mesmo Mas é possível E libertador E terceiro ponto aqui Do que traz felicidade Confiar em Deus Gente Só o desejo De praticar Essas coisas O desejo Só o desejo De fazer o bem Já produz a paz E já traz felicidade Não é verdade Que a gente vai ouvindo Essas coisas Parece que o coração Da gente vai aquecendo Porque só o desejo E olha Que a gente nem fez Só o desejo De fazer Traz paz Traz felicidade Para a vida da gente Imagine o fazer Deus se revela Deus mostra a sua face Deus oferece A sua luz Para esta pessoa Que se dispõe A fazer isso E oferecer a ele Esse sacrifício agradável E isso traz ao coração Mais alegria Do que ter comida na mesa Ter abundância de comida Mais alegria Do que o vinho Por que mais alegria Do que o vinho? Porque qualquer pessoa Que você der uma tacinha de vinho Ela já fica mais alegria Nunca que vamos fazer isso Com uma pessoa alcoólatra Há pessoas que não podem Nenhuma gotinha Nenhuma colherinha de vinho Porque isso seria o suficiente Para despejá-las No vício Gente Deus não quer a nossa infelicidade A nossa tristeza A vida ela pode E deve ser Uma alegria Sem limites E a vida se torna Uma alegria Sem limites Quando nós aceitamos Como ela é Na forma em que nos foi dada Eu não nasci rico Eu nasci Lá em Brasília Morando ali Na periferia Já naquela altura E depois Quando Brasília Expandiu E teve periferias Mais distantes Eu fui para essas Periferias mais distantes Eu vivi situações De muita privação Lembro de ter dia De a gente contar As colheres de arroz Que a gente podia comer Porque se comesse a mais Hoje faltava para amanhã Eu lembro de um dia Que meu pai achou No lixo Um tênis Melhor do que eu estava usando Lembra do quichute? Achou um quichute No lixo Melhor do que eu tinha Onde é que era A minha loja? No lixo Lá eu encontrava Coisa melhor Do que o que eu estava usando Olha O meu sonho O meu sonho Era ter A camiseta De uniforme Da escola Porque eu não tinha Era a mesma roupinha Todos os dias Lavava no sábado Na outra semana Agora Me permita Abrir o coração Para você Nunca me senti Menor do que ninguém Por causa disso E aliás Te digo As lembranças Mais felizes Da minha infância Passam por essa época Porque graças a Deus Na minha inocência Eu não misturava Ter com felicidade E olha A felicidade Nos é dada Sem limites Quando nós aceitamos A vida como ela é Isso nos desprover Da inveja Eu tenho amigos Muito pobrezinhos E tenho amigos Muito ricos E são meus amigos De maneira igual Porque Eu os aceito Do jeito que eles são E eles me aceitam Como são E eu não me torno Mais pobre Porque eu tenho Um amigo pobre E não me torno Mais rico materialmente Porque eu tenho Um amigo mais rico Mas são meus amigos Uns para eu ajudar Outros para me ajudar E porque não tenho inveja Porque eu não quero ser eles Nem quero ter O que eles têm Eu os quero Na minha vida E olha Até Quando uma pessoa Tem mais Poder aquisitivo Desfrutar Dos bens Desta pessoa Sem ela Isso não tem sentido Não faz a menor Não me atrai minimamente Isso traz para a gente Uma liberdade interior Que você não imagina Só que passa Pela aceitação Da sua condição Que você vai melhorar Dia após dia Mas o primeiro passo Não é você se rebelar O primeiro passo É tomar posse do dom Na medida em que você recebeu Pega o seu talento E faz render Como? Nós temos um caminho Belíssimo aí pela frente Se você aceitar Fazê-lo conosco Na Canção Nova Acabei de receber Uma perguntinha aqui Do responsável Do nosso Davi O Adamire Marcio Tem muita gente Perguntando Se vocês vão usar Esse livro No Sorrindo para a Vida Nos dias da Quareana Com certeza Não tenha dúvidas disso Porque é um tesouro De espiritualidade e riqueza Esperando por nós ali Põe as mãos sobre o seu coração Feche seus olhos um pouquinho Um clima de amizade E uma atitude amorosa São o óleo que lubrifica As rodas da vida A amizade Desemperra A vida da gente Mas uma atitude Pouco amistosa Em relação aos outros Torna a vida infeliz Tanto para a pessoa Quanto para aqueles Que o cercam E manda a palavra De Deus Que nós ofereçamos A Deus Um sacrifício Legítimo É tentar viver A nossa vida E ser feliz Com a nossa situação Deixando que a paz Nos preencha Por meio do amor E das boas ações Rompa com tudo aquilo Que está amargurando você Pelas boas atitudes Pede a Deus a graça Da alegria Nos pequenos prazeres Numa caminhada No bosque Na praça da cidade Num banho de sol Que você toma Numa boa leitura Que você faz Na companhia Dos seus amigos Peça a Deus a graça De ter gosto Pelo seu trabalho Porque para o trabalho Que nós gostamos de fazer Nós levantamos cedo E fazemos com alegria É saber encontrar alegria Na alegria dos outros A amizade Ela desenvolve a felicidade Ela reduz o sofrimento Ela duplica a alegria Ela divide a dor A alegria evita mil males E prolonga a vida Vamos nos levantar Nesta manhã Deixando de lado a tristeza E abraçando a alegria De ser de Deus Vem Espírito Santo Adestra-nos Espírito Santo A partir dessa palavra Para vivermos intensamente Esse tempo tão especial Que será colocado Mais uma vez Diante de nós Sim Espírito Santo Que nós não percamos As oportunidades Que o Senhor nos dará E ensina-nos Espírito Santo A olhar com simplicidade As coisas simples da vida Pois assim encontraremos O caminho Que nos levará Ao coração de Jesus E no coração de Jesus Seremos curados Libertos Ao invocar esse nome Poderoso Seremos atendidos Faz de nós Faz de nós Espírito Santo Faz do nosso coração Um coração de criança E se você pode Onde você está Agora fecha os seus olhos Um pouquinho Põe a mão sobre o seu coração E deixa o Espírito Santo Fazer essa obra Um dia uma criança Me parou Olhou-me nos meus olhos A sorrir Caneta e papel Na sua mão Tarefa escolar Para cumprir E perguntou No meio de um sorriso O que é preciso Para ser feliz Aqui está o segredo Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Muito mais feliz Gente Deus lhe paga Deus lhe paga Estamos unidos em oração Muita gente já entendendo Que é reta final do projeto Daime Almas Então aqui só vou mencionar Alguns nomes Tá gente A hora já vai avançada Mas obrigada Mas obrigada Sonimar Luz Ana Xavier Também a Luciana A Dini deixou aqui A contribuição Nosso pastor Nosso amigo querido Publicamente anônimo Pastor um abraço Deixou a contribuição dele também Para o projeto Daime Almas Jorge Kátia Helenice E tantas outras pessoas Enviaram fotinhos Eu só quero registrar aqui Mais algumas pessoas Que me entregaram Para não ficar com o dinheiro parado Né gente É reta final Então aqui ó Essa doação É da Giane Giane e José Deixou aqui uma doação No valor de 20 reais Me entregaram aqui No final de semana E a Maria da Guia Reis E sua filha José Ilma Reis Também deixaram Uma doação No valor de 50 reais Obrigada Família Canção Nova Cada gesto De contribuição De generosidade É também testemunho De Deus agindo No nosso meio Deus lhes pague Ah coisa boa A manifestação Do povo de Deus Mandando e-mail Aqui para o Sorrindo para a Vida Mande seu testemunho Viu Sorrindo para a Vida Arroba Canção Nova .com Agradeça a cada um Que foi mandando ali Para a Val Ela tentou resumir No máximo Durante a semana A gente vai atualizando Você que vai mandando O seu e-mail Obrigada A todos os comprovantes Vamos ao resultado Do projeto Daí Minha Almas Olha De sexta-feira Para cá Nós chegamos Aos 88% Desse projeto De manutenção Da Canção Nova Márcio subimos Os 4% Que era a meta diária Está faltando Então 12 Agora É reta Para lá De final Três dias úteis Hoje E mais dois dias São 4% Ao dia Agora A gente precisa Pegar firme Hoje tinha que ser Pelo menos 7% Para não deixar A gente Não supor Já começar bem A semana Você viu aí O apontamento Dos nossos resultados Porque todos os dias Nós buscamos Uma porcentagem De maneira que Ao chegar ao fim Do mês Tenhamos conseguido Levantar Todo o necessário Para manter A Canção Nova No ar O projeto Daí Minha Almas É um projeto De evangelização Que visa o bem A salvação Das pessoas Mas para Mas todo o projeto Ele exige Um investimento Exige manutenção E exige Esse suporte financeiro Porque nós evangelizamos Através dos meios De comunicação Então nós precisamos Da sua ajuda Nesse dia de hoje Para continuar Esse belo trabalho Inspirado por Deus Que a Canção Nova Realiza Você poderia nos ajudar Nesse dia de hoje Tenho certeza Que tem muita gente Lá dizendo Já que sim Espero que seja você Uma dessas pessoas Os meios São muito fáceis Mas se você nos permite Gostaríamos de sugerir O Pix Prefira o Pix Não é? Além de rápido Fácil O valor que você Doa para a Canção Nova Chega integralmente Pix.doação Arroba CançãoNova.com É a chave Mas tem outros meios Também Não tem? Ah tem sim Olha É só você Achar o endereço Da Canção Nova Do Clube da Evangelização Na internet É super fácil Está aí na tela Você participa com a gente E entra nessa reta final Para a gente alcançar 100% mais Obrigado pela sua presença Paula Eu que agradeço Muito feliz de estar aqui Recomendo para aqueles Que puderem adquirir Já entre logo em Loja.cansaonova.com E garanto o seu livro Para que ele esteja Em suas mãos Antes do dia 14 de fevereiro Para nós Vivemos juntos Esses dias Na presença do Senhor Corre aí Garanta o seu O Val A Eliane Lá de Vitória Mandou Pico 76 Pelo esposo dela Fazendo aniversário Hoje A galera está na iniciativa Para a gente chegar Ao 100% Todo mundo contribuindo Agora ninguém fica de fora Tá bom Ajuda a Canção Nova Na missão de evangelizar Beijo grande Amanhã se Deus quiser A gente se encontra novamente Até amanhã Val Obrigada Flavio Valeu Quero aproveitar Convidar o povo de Alagoas Para estar com o Márcio Mendes A Rose Queiroz E eu Num evento maravilhoso Lá em Maceió Dia 23 de março A gente vai estar junto No aprofundamento De cura dos relacionamentos Em família Está praticamente esgotado já Mas corre lá no meu Instagram Tem lá o vídeo Do Márcio Dizendo como é que está lá Tá bom Aproveita Vai ser um momento maravilhoso A gente vai estar junto Obrigado Daqui a pouco eu estou lá No Amor Vencerá Já vai para o Amor Vencerá Ouça Amanhã a gente está junto aqui Estarei aqui Se Deus quiser Gente, rumo ao 100% Ajude a Canção Nova A gente conta com você A gente segue Vamos lá Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus Sonhou Pensar Pensar como Jesus pensou Viver Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Inscreva-se Nosso amor